Esse menino que está fazendo muito sucesso, já está com 4 milhões de acessos, 4 milhões ou mais, hein? Mais de 4 milhões, avemare, mais de 4 milhões, é brincadeira, está mais de 5? Uuuuh! Nossa, Jota! E aí, galera? Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, em grande fui, exalto ao Teu nome Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui Como maravilhou, Senhor, o Teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar ou descrever da Tua glória Como prova do meu amor, isso eu te dou Levanto o meu amor, levanto as mãos e digo Deus, viel made possibly, exalto ao Teu nome Não tenho palavras para expressar Do quanto eu dependo de ti Pensam tão lindas que deixam-me Buscar e não traçam e amoresceram Por isso eu quero um monte E dizer o quanto eu te amo Pois é digno de toda, de toda glória E é digno de todo loucão Não sei por que me amastes E misericórdia por me tivestes Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz, na cruz Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz, na cruz, na cruz Que sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz Que sofreu e morreu por mim Na cruz, 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 na cruz Tudo em defesa, morreu por mim Na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz Que sempre vai viver O pai, ômega, o irmão e morreu por mim Por isso eu quero um monte E só o sol é o meu nome Amém Santa! É o seu nome Santa! Santa! Reino de Deus Santa! É o teu forço Gostando de mim 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 Gostando de mim